Fica aí, fica aí Ela dá tapa Vem pra cima dela, Patrícia Fica de joelho, Patrícia Fica de joelho, Patrícia Fica de joelho, Patrícia Joelho Vem pra cima, vem pra cima Vem pra cima, tá na barriga dela Vamos, vamos Gabriel Subiu, Patrícia Subiu, Patrícia Vai, bate aqui Bateu, bateu, vai tomar o bateu Bateu Final de treino Todo mundo caçando espelho Bateu Bateu Fica de joelho Fica de joelho Fica de joelho Bateu 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 Fica de joelho Fica de joelho Fica de joelho Ó Isso aqui é uma passagem Tá vendo Vocês tem que sair da guarda Montada Montada Isso aqui é montada Daqui vai vir estrangulamento Chave de braço Ó Estrangulamento Chave de braço Quando o palco se segurou Quando eu falo pra subir Eu nunca tenho que comentar Tá esticando a articulação Então eu não posso vir pra cá Quando você quer mais o braço Eu falo subir aqui, ó Ó Cruza a perna Aqui um treino Doutor, três tapinhas Azar o seu, tô no filme Vai, bateu Aê, rebateu Bebeu Boa A gente tá aqui Boa informação Vamos lá, vamos lá A equação É um luqueiro, o povo É um luqueiro, o povo É um luqueiro Nossa Foi colocado no luqueiro Tem Vai, vai É, vai, vai Nossa, vai Vai, vai Olha o gigante Vai Vai, você não te enrolou O nariz Acabou Vai, vai E vai Mão vai Oi, oi, oi!